Primeiramente agradecer a todos vocês aqui com mais este vídeo que vocês vão assistir Espero que todos vocês gostem de mais um vídeo que a gente vai colocar aqui no canal Não esquecer de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, nesse botão vermelho aqui E ativar o sininho, beleza galera? Das notificações que vai chegar aí pra vocês E é isso aí, espero que todos vocês gostem Vou colocar aqui um pedacinho aqui da parte do vídeo que promete, o vídeo está top Espero que todos vocês gostem e não pulem nenhum segundo esse vídeo que vocês vão gostar bastante Bastante peixe na linha, muita ação, os pescadores e ação jangada Vou estar mandando aqui agora uns alôs pra vocês, beleza? Queria mandar aqui um forte abraço aqui pro Moacir da Praia da Tabuba, aqui no Ceará Pro Artenísio da Praia da Baleia, em Itapipoca aqui também no Ceará Forte abraço pro Emiliano Santos, do Eusébio Cleiton Celto Beco da Poeira e o Francisco Filgueira de Manaus Forte abraço também pro Dudé de Gararu Sergipe, pro Tiago do Pico e o Pastor Edilson Raposa Obrigado a todos vocês que nos acompanham Essa parede, olha Esse vídeo disparado aí Carreta, carreta Carreta, carreta Carreta, carreta Olha o meu ladinho Vindo a Fortaleza Bom dia a todos aí Vamos dando mais início de peça Apesar dos dias de chuva Graças a Deus Estamos na atividade de novo Você que é inscrito no canal Deixa aquele like Você que não é inscrito se inscreva É isso aí Vamos ajudar o canal Bater 27 mil inscritos E roda a vieira E aí meus amigos Acabemos de afundir aqui no ponto de pesca Os aviamentos hoje que nós vamos usar aqui Vou usar essas duas linhas aqui Dá de 70 Dá de grilão Vamos usar o 7 do fino no cabinho Cabinhozinho Acabemos de afundir aqui Vou usar aqui umas 5 sarrinhas Arreia ali Vem ver o que é que tá Já parece que era o tipo de cavalo Bom dia, alegrado O grande barracone tá ajeitando ali o chapéu dele de novo Já arreia o espiel aí Nós estamos na batalha do peixe aí Se Deus quiser quando nós voltarmos com o peixe tá ali Em nome de Jesus Aí meus amigos Vou botar aqui a sarrinha por cima d'água Dentro de boinha A boinha A sarrinha fica por cima Aqui a água tá parada Vou deixar aqui Vou arrumar a sarrinha na boia também Vou deixar essa do lado Vou passar duas vezes Pra não correr Tá vendo A sarrinha tá usado Primeira sarrinha do dia Não pode pegar na espinha da sarrinha Se pegar na espinha ela morre Deixa aí meu Jesus O peixe paurei Deixa o like Tem peixe na linha Graças a Deus Acabou de estepar isso aí Aquela isca lá Aquele estepo O peixe pegou na linha dele ali Peixe paurei Se tá rola é cavalo Tá rolando Segura aí, segura aqui, irmão. Se nós te pegando essas duas cavalas aqui, meus amigos, estamos na atividade do Gerardo Barracão está na agulha, mas diz ali, um peixinho aí, um aceno, passou a bola aqui para o Gerardo Barracão, e graças a Deus aqui todos nós saímos um pouco. Fala, graças a Deus. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Fala, graças a Deus. 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 olha olha cuida mestre cara aí que bucho derrubou está lá no talo olha carretas cai daí Olha aí a carreta. Acho que eu baixei. Olha a linha lá de... Pichos valentos. Velozes. E aí, mestre Mauriçais, meu irmão? Feche peixudo, meu filho. Vem nessa foda perna, campeão. Falando ali. Acho que levou muito ainda, viu? Vai ter um cabeçudo aí, cara. Vai levando ainda. Para a mão não, filho. Vamos fazer aqui dentro, viu? Ela tomou. Estou com o rio para a água, tá, filho? É um cabeçudo, mano. Acho que o cabeçudo é esse, mano. Olha aqui, brincando com carnaval. Nós estamos aqui brincando com os peixes, né? É só essa. Nosso carnaval aqui. Eu não estou brincando com carnaval, nós. Quem gosta é bom, né? Porque intestino, resistente. E aí vai ficar bastanteовой de governo. Esquipada, mas... roubou ligeiro foi? esse peixe é esse não olha ai mexe bem mas não mexe bem é um caneludo com esse pão bonito pensei que era o cabeçudo mas foi o caneludo levanta ele ai vou pensar com a florinha aqui olha graças a Deus vai entrar minha linha aqui acabou ferrando um peixe com ribada da água vai ser uma cavala graúda vai ser um patete ai a linha da boinha que fez voa vai ser um peixe com plate vai ser um peixe com condom então é que espérfluo vai chegar em uma peixe com cuidado graças a Deus eu só nunca te dou a boca é a sororoca companheiro dá um beijo graças a Deus 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 E aí, Valmar, o peixe do Valmar da Valô, Valmar da Valjota. E aí, 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 Valmar.